Porque no começo do Netflix tinha muito show de humor, né? Todo mundo fazia, inclusive. O lugar até o meu. Não, inclusive, engraçado, porque eles tinham pedido também pra fazer e eu meio que de antemão meio dei uma cortada. Por quê? Porque eu falo, cara, o teatro é um lugar que você tem que estar... É pesado, né? Então, se eu transmito esse meu show, eu vou preso. Você sabe, eu vou preso, bom. E eu falei, cara, eu não tô afim de... O cara que vai pro teatro, ele vai lá pro teatro. É igual transar, fecha. É quatro paredes. Você se tranca lá com aquele teu público que gosta de você, você fala o que você quiser. A partir do momento que você transmite uma coisa, muda, altera o texto. Pra caralho. Entendeu, Bola? Para de arrotar, mano. Altera o texto, tá ligado? Então eu ficava assim, porra, eu vou perder a fidelidade do teatro. Eu levo muito a sério. Pra galera que vai pra lá e do tipo, mano, aqui eu vou tocar o puteiro mesmo e dane-se. Porque aqui estamos entre quatro paredes. Agora, a partir do momento, você bota uma câmera. Até peço pra galera que tá com o celular na mão. Eu falo, galera, porra, porque fode o artista, né, meu? Filmar e expor e põe fora. É o que eu fode. Pega só aquele pedaço. É como se o tibola estivesse no tchuteiro, alguém filmando você lá. Você fala, porra. É, então assim... Aí, ó. Opa. Então, bora. Foi nada. Então, é. Misofonia, foda-se, né? Então, Matheusão. O Matheus me empolgou. É, é. Eu vi esse teu show. Confesso. Eu estava... Eu me expusei a mais uma pessoa. Eu, Mauro, eu não aguentei mesmo. Sério. Eu falei, caralho. Quem era a pessoa? A pessoa da família. E você falou, não vou assistir? Não, eu dei uma parada. Porque tu já mandou essa porra da... Do oito infinito. Veja se o oito infinito é pesado. Bora. Vamos ver. Matheus vai falar do oito infinito. Agora, muita atenção. Tem que olhar pro público. Muita atenção, por favor. Cara, não é por nada não. Mas se vocês pegarem esse momento aqui agora e colocar como corte. Enfim, Matheus fala do oito infinito. Boa, boa dica. Olha aí. Explosão. Vai. Você que está aí assistindo isso, vocês também aqui, como funciona o oito infinito. Oito infinito não é uma piada. É uma dica sexual pra se fazer com a sua esposa. Perfeito. O que que você tem que fazer? Chegar em casa, falar pra sua esposa arrancar a roupa, sentar na cama com as costas, sentar na cama com as costas, na cabeceira. Se a cama não tiver cabeceira, é melhor. Na parede. É, porque ela vai encostar as costas na parede gelada, o bico do peito fica duro na hora. Aí ela vai achar que está com tesão. Certo. Aí você pede pra ela ficar com a perna assim, né? O pezinho na cama, a perninha dobrada assim, sabe? Quando você senta. Tipo, vai parir, né? A perna vai estar nojento. A xereca. A xoxota aqui. Certo. Aí você vem com a língua na ponta do grelo aqui. Certo? Certo. E sem você passar a língua nos buracos, nos orifícios, você faz o movimento de oito infinito aqui, ó. Greloco. É o oito infinito aqui, ó. Você faz de novo aqui, ó. Greloco. Greloco. Cinco minutos, já começa a ver a baba do quiabo me manda. E não para. Bola, presta atenção, não para. Greloco. Quando tu vê, a mulher começa a esfregar a bunda na cama e jogando a buceta na tua cara, tu dominando. Greloco. 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 Quando vê, ela já tá com o cu no pé da cama, tu olha na cama, tá um rastro de lesma seco. Fora, fora. Cara, o bora vai morrer, né, velho? Isso é um... É uma... É uma preliminar. É uma preliminar. Um rastro de lesma. Ai, caralho. Porque fica aquele rastrinho de lesma. É uma boa tática, porra. É tipo o Ayrton Senna, velho. Se ligou? A curva do Ayrton Senna. Não a parte que ele morre. Mas normal. O tempo todo enrodando pro lado e pro outro, até o momento que der certo. É, porra. Eu entendi onde ele quis chegar. Ai, that's true, where he went to go. Entendeu? O S, não. O S do Senna, não. O antes, entendeu? Tá ligado? O momento que a gente chega ali, ó. Pá. Pode ser. Você pode até colocar essa música, se for o caso. Pela dica do meu querido Dior Ralhando. Aqui, ó. E só aqui, ó. E fica tranquilo, pô. Só aqui, ó. E o pau quebrando aqui, ó. Já gostasse? Como assim imagem ridícula? Você tá me imaginando isso ou suicida? Você tá imaginando isso? É sério? Namorado é uma porra aí, Dan. Como assim que horror? Cara, como assim fizeram em mim? Ninguém chupou meu cu, não, Luiz. Vai se fuder, meu irmão. No seu caso, eu ouvo o cu. Ovo o cu, ouvo o cu. Ó, cabozão. Vai se fuder, meu irmão. Ovo o cu é tua mãe, caralho. Agora sou eu e você, meu gostoso. Isso. É isso. É isso. É essa.